Primeiro, vamos começar com a história do bicho pra pão. Meu pai que está filmando, por favor, papai, se mostre. Então, a gente vai começar com a história do bicho pra pão. Ela é meio estranha, mas a gente vai fazer primeiro o convite do bicho pra pão. Vou te contar a história. Era uma vez, o bicho pra pão, como ela fica animou. Passando manteiga no pão, passando manteiga no pão, o bicho pra pão. Ele passa manteiga no pão, na verdade o pão não é um pão. Ele tá errado, tá assim. O bicho pra pão não passa manteiga no pão, ele corta uma pessoa. Os bichos pra pão do mapa, eles cortam pessoas. Passam manteiga. E fazem como panqueca, passam manteiga, molho, salsinha e chocolate. E come. Agora vamos lá. Era uma vez. O bicho pra pão. Como fica na mão. Passamos manteiga na margarita. Agora corre, 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 corre. Pra um lado, vamos encontrar o bicho pra pão. Então, agora a gente vai começar com a história do bicho pra pão. Tchau. Tchau.